Veja bem, o que é uma proposta vazia e incompleta? Veja bem, com a finalidade de reduzir a legião de investimentos, é impreterível que o Ministério da Educação, em parceria com o governo federal, invistam ainda mais nas escolas públicas. Mas invistam para fazer o quê? Que tipo de investimento é esse? Certo? Nós vamos criar o quê? Um aplicativo que vai ser usado nessas escolas? Não, nós vamos criar, vamos colocar uma plataforma que vai atender professores e alunos. O que vai ser feito? O meio dentro da redação, o meio, tem que ser algo prático, tá? Você acertou quando você apontou os agentes, você fez uma associação do Ministério Público com o governo federal, só que na verdade você repetiu, porque o Ministério Público aqui, ele já é federal, ele já é o governo federal. Então não tinha necessidade dessa parceria. Mas teria que você tivesse colocado o Ministério da Educação, tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você fala em investir, investir é a ação. Só que na sequência eu preciso dizer que tipo de investimento vai ser feito, entende? Se vai ser a plataforma, se vai ser um aplicativo, se vai ser um seminário, se vão ser palestras educativas. Você tem que esclarecer, porque isso é o como e é o detalhamento. E a outra coisa que tornou a sua proposta incompleta, Então você viu que ela está vazia, porque ela não diz tudo, e ela está incompleta, porque faltam elementos. Um dos elementos que estão faltando aqui é o elemento finalidade. Você precisa deixar muito claro por que razão, por que motivo, esse Ministério da Educação deveria tomar a atitude que você está sugerindo para resolver este problema aqui. Entende? Então essa finalidade, para que, a fim de que, no intuito de, com objetivo de, isso faltou na sua proposta, tá bom? E não pode mais faltar. Combinado? Sim.